Cinco pessoas foram mortas e doze ficaram feridas numa chacina em Ipujuca, na região metropolitana do Recife. Embora as mortes tenham ocorrido em dois pontos diferentes da cidade, a polícia apurou que um mesmo grupo foi responsável pelos assassinatos de três homens e duas mulheres. Uma pessoa está internada em estado grave. Os criminosos fugiram. A polícia acredita que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas.